Irmão, olha como ele era no baile. Eu vou mostrar ele no baile como ele era. Não valia nada. É, o pente, é, o pente, é, o pente. Tom, Tom! Tom, Tom! Tom, Tom! Tom, Tom! Tom, Tom! Devonha! Taipa! Vou representar hoje casalhão pra dona Bombadaça! Maravilhosa festa, cara! Maravilhosa! Tomzão! Tomzão! Nós chegamos lá e paramos do baile, olha ele ali! É o Tomzão! Era o Tomzão tomado pelo café! Era o Tomzão. Era o Tomzão! no colo do sambaão! É o Tomzão. É o Tomzão. A paixão, a paixão, a paixão, a paixão. Eu tô gostando! Só tá em desembel! Ei! Eita! Eita! Essa é pro moleque! Também para as novinhas! E levanta a mão pro... Quem hoje vai perder a linha? Quem hoje vai? Vai! Eita porra! Tá chegando! Tô na beira furacão! Tá chegando! É o Yuri! Tá chegando! Tá chegando! Tá chegando! Tá chegando! Tá chegando! Tá chegando! Eu quero que todo mundo agora levante as tuas mãos pra cima E fala assim bem alto Jesus Cristo obrigado por tudo Jesus Cristo obrigado por tudo Jesus Cristo obrigado por tudo Ele cantava e dançava pro mundo Mas hoje eu Mas ele hoje canta e dança funk pra Jesus Levanta a mão! Bate palma e vamos receber! Donzão dos Zatundianos! Levanta a mão da glória a Deus! Aleluia! Aleluia! Deus poderoso, Deus, Pai maravilhoso A Ti eu entrego a minha vida, a minha alma e todos meus irmãos e toda a minha família Abençoe a todos que estão aqui, meu Deus poderoso Cada um sair de cada lugar para vir aqui, ver a sua unção Deus, Deus, vem, 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 vem Jesus, Jeová, Jesus, Geral Jesus Jesus, Geral Jesus Glória a Deus Glória a Deus, Glória a Deus O milagre aconteceu, Glória a Deus, Glória a Deus Glória a Deus, Glória a Deus Sabe por quê? Se não pude eu cantar e dançava Me conheceu, agora a mesma coisa eu vou fazer pra Deus O mistério é profundo, acho bom ficar ligado Quando ver o cante mandar O passinho da dançava O passinho, o passinho, o passinho da dançava O passinho, o passinho, o passinho da dançava Dá-nos pulir, dá-nos pulir, dá-nos pulir, dá-nos pulir Quero ver geral mandar O passinho, o passinho, o passinho da dançava O passinho, o passinho, o passinho da dançava O passinho, o passinho, o passinho da dançava O passinho, o passinho da dançava E agora? E agora Ele que foi liberto por Jesus O nosso Salvador com vocês O passinho, o passinho, o passinho da dançava Mas Deus cura aleijado por qualquer enfermidade Porque Deus é o médico dos médicos E hoje Ele manda assim, ó O passinho, o passinho, o passinho da dançava O passinho, o passinho da dançava Todo mundo agora, vai O passinho, o passinho, o passinho da dançava O passinho, o passinho, o passinho da dançava Deus é maravilhoso, Deus não brinca Deus não brinca Se você profetizar, Ele vai escutar e vai te buscar Foi assim que Ele fez E aí? Agora meu irmão Flavinha Ela, que Deus resgatou Lá da Cracolândia E hoje está transformada em nome de Jesus Aplausos ao Senhor Jesus Essa é a fresquinha, pastor Fresquinha Escuta aí Olha o trabalho que a igreja faz, ó Levanta a mão da glória a Deus Preste muita atenção No que agora eu vou dizer Passa o mar Chegou na frente O milagre do vai ver é porque Os demônios caem O morto se levanta Da rola e aleluir Não O aleijado anda Não fica só por isso O melhor está forte Quando ele passa o pai Só a filha, ela tem que cair Ele busca, ele ora, ele sobe no pôs O pastor de intercessão Ele busca, ele ora, ele sobe no pôs Chegou a rola no rosto, não porquê? Entra no presídio, cadê a delegacia? A pega a Cracolândia é que deixa a forma a vida Entra no presídio, cadê a delegacia? Quem é? Assembleia de Deus Quem é? Assembleia de Deus É assim, ó Então vai, faz o coração Faz o coração Faz o coração Quem é Jesus, quem é Jesus Quem é Jesus, te montam Então vai, faz o coração Vai, faz o coração Faz o coração Quem é mais Jesus, te montam Vai, vai, expulsa, expulsa Tem Tem Tem, expulsa, expulsa Tem, 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 tem Expulsa, expulsa Tem, tem Expulsa, expulsa Tem, tem, expulsa Eu cheguei na igreja Cheguei aqui na dute E fiz todo mundo dançar Porque dançar não é pecado Não pode agora fazer exposição da sua imagem Fazer apologia ao sexo Apologia ao... Mas dançar pra Jesus Tá liberado, certo? E agora até o pastor Marco vai dançar Se não muda, dançava e cantava Foi assim que tu me conheceu Agora a mesma coisa Eu vou fazer pra Deus O mistério é profundo Acho bom ficar ligado Quando vê o vasinho mandando O passinho da Deus O passinho da Deus O passinho, o passinho, o passinho da Deus É no passinho, o passinho O passinho da Deus Eu quero agradecer vocês Eu peço que vocês orem nesse momento Pela conversão da minha futura esposa Sibérica Eu amo muito Eu tô implorando a Deus por ela E pela minha família toda Eu quero que eles, os havaianos Os meninos não puderam vir Eu não sei quem tá vendo Mas Deus vai tocar no coração deles E eles vão vir pros braços do Senhor hoje Eu prometizo Vai vir Marcelo, vai vir Deco Vai vir os ousados e Smith Todo mundo vai cantar aqui Louvar para o Senhor Porque só o Senhor é digno De toda honra e toda glória É de verdade, não é de mentir O tomzão dos havaianos Oi Deus, quem formou minha vida É de verdade, não é de mentir Oi, o tomzão dos havaianos Deus, quem formou minha vida Vocês, é de verdade Não é de mentir O tomzão dos havaianos E essa daqui, essa daqui era o famoso Vem que vem, vem que vem orando Vem que vem, vem que vem orando Vem que vem, vem que vem orando Oi, que Jesus tá abençoando Vem que vem, vem que vem orando Vem que vem, vem que vem louvando Vem que vem, vem que vem Olha essa coisa do crente, vai É o crente, é o crente, é o crente, é o crente É o crente, é o crente, é o crente Quem ama Deus? Quem ama Deus? Pega a mãozinha lá em cima Vai Quando o Espírito de Deus se move em mim Eu danço como o rei da vida Quando o Espírito de Deus se move Eu danço como o rei da vida Eu danço, eu danço Eu danço, eu danço, eu danço Eu danço como o rei Davi Quando o espírito de Deus se move em mim Eu pulo como o rei Davi Cheira pulando O espírito de Deus se move em mim Eu quero ver geral sair do chão Eu pulo, eu pulo Cheira Eu pulo, eu pulo como o rei Davi Entra na minha vida Entra o Senhor para entrar na tua casa Entra na minha vida Mexe com minha estrutura Sara todas as feridas Me ensina a ter santidade Eu quero amar somente a ti Porque o Senhor é teu bem maior Veja um milagre aqui Porque o Senhor é teu bem maior Veja um milagre aqui Tu é um milagre, ó Tu é um milagre, tá esposa o Senhor E como é que é, filária? É de verdade, não é de mentira O tão som dos avaios É o Senhor não só pira É de verdade, não é de mentira O tão som dos avaios É o Senhor não só pira Agindo Deus Quem impedirá O Senhor é meu pastor Por quê? Agindo Deus Quem impedirá O Senhor é meu pastor Ele andava Ele andava nesse mundo De um lado para o outro Ele não tinha justiça Sua vida era o discurso Ele andava nesse mundo De um lado para o outro Ele não tinha justiça A sua vida era o discurso Por quê? É de verdade Não é de mentira O tão som dos avaios É o Senhor não só pira Ele andava nesse mundo É de verdade Não é de mentira O tão som dos avaios É de verdade Não é de mentira O tão som dos avaios É o Senhor não só pira O dava nesse mundo De um lado para o outro Ele não tinha justiça Sua vida era o discurso Ele andava nesse mundo De um lado para o outro Ele não tinha justiça Sua vida era o discurso Por quê? É de verdade Não é de mentira O tão som dos avaios O Deus É o Senhor não só pira É de verdade Não é de mentira É de mentira É de mentira Agindo Deus Quem impedirá O Senhor é meu pastor E nada me faltará É de mentira Agindo Deus Quem impedirá O Senhor é meu pastor E nada me faltará É de verdade Não é de mentira O tão som dos avaios O Deus É de mentira Vai! Vai! Tupacinho! 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 Tupacinho da abençoada Tupacinho! Tupacinho! Tupacinho da abençoada É Tupacinho! Tupacinho! Tupacinho da abençoada É Tupacinho! Aí, olha só Como Deus é maravilhoso Eu não planejava nada disso Não almejava nada O pastor sabe, Deus sabe mais ainda Eu quero que Deus quebre minhas duas pernas Se eu tiver mentindo Não almejava O pastor inventou essa ideia Falou, se é que eu tomo, mostra pra Deus Dá pra Deus o que você tem de melhor, certo? E foi isso que eu tô fazendo, buscando Ideia do Vaguinho, da minha irmã Liga Silva Da minha irmã Helene Martins Meu irmão Filipe Pastor, muito obrigado Aí falaram pra mim assim, você largou tudo E agora? Os caras vão pros Estados Unidos, vão pão Eu me ligo, pros Estados Unidos o pastor vai me levar Cadê o pastor? Cadê o pastor? Cadê? Ai pastor Eu me ligo, pros Estados Unidos o pastor já prometeu que vai me levar E aí? Muito rápido A unção de Deus, Deus é maravilhoso O pastor Adinaldo profetizou O Ney profetizou Eu vou fazer Eu vou exaltar o nome do Senhor lá nos Estados Unidos Eu não vou pra fazer exposição da minha irmã Eu vou exaltar o nome do Deus glorioso e maravilhoso É isso que eu vou fazer lá É isso que eu vou fazer Não, peraí, olha que esse cara me arrumou na minha igreja Vem cá você Vai, vai, ele era um cracudo Olha o que ele faz agora Salta aí Ele andava nesse mundo De um lado para o outro Não tinha Jesus Cristo Tua vida era um descoço Andava nesse mundo De um lado para o outro Não tinha Jesus Cristo Tua vida era um descoço É de verdade Não é de mentira Jesus mudou tua vida Jesus mudou sua vida É de verdade Não é de mentira Não é de mentira Jesus mudou a tua vida É do que a glória Enxergue Talvez você não entenda Essa língua é dos anos Quando passa a mão do Deus O Senhor está falando Talvez você não entenda Essa língua é dos anos Quando passa a mão do Deus O Senhor está falando Ele busca, ele ora, ele sobe do bom Meu Deus, levanta a mão e dá glória Agora fala assim É do que amo Vai revolucionar O mundo Bate palma para Jesus